Um homem que fingia ser policial rodoviário federal foi preso. Por que ele fingia ser policial? A gente vai conversar agora com a Patrícia Piazza pra saber. Conta pra gente, Pathy, qual que era a intenção desse homem, hein? Mano, olha só, ele só foi descoberto por conta de uma batida ali, um acidente simples de trânsito, viu? Isso aconteceu aqui em Goiânia ontem e esse homem foi preso. Olha só, durante essa batida, uma viatura da polícia militar passou ali pelo local, não tinha vítimas, mas foi solicitada a documentação desse motorista e também do outro condutor do outro veículo. Ele contou aos policiais, disse ali que era policial rodoviário federal. Os policiais militares então pediram a funcional deste homem de 31 anos de idade e ele disse que não portava a funcional. A PM então desconfiou, foi atrás pra saber o que ele tava falando era verdade, entrou em contato com a própria PRF, que negou que este homem de 31 anos de idade fizesse parte do quadro da Polícia Rodoviária Federal. Ao fazer a revista no veículo, ainda foram encontrados ali alguns objetos suspeitos. E no porta-malas mesmo, tinha ali um bastão, Manu. Ele também portava um simulacro de arma de fogo, ou seja, uma arma de fogo falsa. Ele contou aos policiais que se passavam por policial rodoviário federal para trabalhar como vigilante particular, segurança particular ali. Então foi desmascarado graças a essa ocorrência, esse acidente de trânsito, Manu. Ele foi ser indiciado ali pelo crime de usurpação da função pública e também por estar portando esse simulacro de arma de fogo, Manu. Obrigada, Pathy, pelas informações.